Música nova, eu amo você, do Fivit, vovó do Prega ao vivo, apaixonada demais, só apaixão! Música Eu amo você, eu amo você, você é aquela mulher, eu amo você, eu amo você, você é aquela mulher, eu amo você. Você é aquela, que eu sempre amo, te dou carinho, e você me dá, você é tudo, eu amo na vida, te amo tanto, meu bem, não vou te deixar. Música Eu amo você, eu amo você, você é aquela mulher, eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você, você é aquela mulher, eu amo você. Música 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 Eu amo você, eu amo você, você é aquela mulher, eu amo você. Música Música Eu amo você, você é aquela, eu sempre amo, te dou carinho, e você me dá, você é tudo, eu amo na vida. Amiga, te amo tanto meu bem, não vou te deixar Eu amo você, eu amo você, eu te amo amor Você é aquela mulher, eu amo você Eu amo você, eu amo você Você é aquela mulher, eu amo você Sucesso, com foto pega no forró E de semana chegou, pra dançar, forró A pegada é que, aqui é melhor E de semana chegou, pra dançar, forró A pegada é que, com foto pega no forró Pese, 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 pese Hesta pé é o chão Sobe, 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 sobe Balançando o corpozão Pessoa, 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 pessoa Vem de semana chegou, vai dançar, oh oh A pegada é quente, aqui é melhor Vem de semana chegou, vai dançar, oh oh A pegada é quente, o copo pega no forró Desce, 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 desce até o chão Tome, come, 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 balançando o corpozão Desce, 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 desce Desce até o chão, sobe, 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 balançando o corpozão Desce, 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 desce até o chão Sobe, 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 balançando o corpozão Desce, 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 desce até o chão Sobe, 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 balançando o corpozão É piseiro Desce, 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 desce até o chão Sucesso! A partir de agora Com vocês Gogó do Preca CD 2020 Diretamente do Estúdio de Mel Você passou na rua E nem me olhou Falei com você Não deu atenção Você passou na rua E nem me olhou Falei com você Não deu atenção Fiquei preocupado O que aconteceu Me dá outra chance Uma chance de amor Fiquei preocupado O que aconteceu Me dá uma chance Uma chance de amor Volta meu amor Me dá uma chance Me dá outra chance Uma chance de amor Volta meu amor Volta meu amor Me dá uma chance Me dá outra chance Uma chance de amor Me dá uma chance Me dá uma chance Meu amor Você é tudo para mim Volta meu amor Volta Eu te amo tanto Meu amor Não posso te deixar Volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor Você passou na rua e nem me olhou Falei com você, não deu atenção Fiquei preocupado, o que aconteceu Me dá outra chance, uma chance de amor Fiquei preocupado, o que aconteceu Me dá outra chance, uma chance de amor Volta meu amor, me dá uma chance Me dá outra chance, uma chance de amor Volta meu amor, me dá uma chance Me dá outra chance, uma chance de amor Música Música É Piseiro Lembra da roça bonais, em todo lugar Lembra da roça bonais, só pra dançar Lembra da roça bonais, em todo lugar Lembra da roça bonais, só pra dançar É Piseiro, é Piseiro, é Piseiro É Piseiro, é Piseiro, é Piseiro É Piseiro, é Piseiro, é Piseiro Música Lembra da roça bonais, só pra dançar Lembra da roça bonais, só pra dançar É Piseiro, é Piseiro, é Piseiro É Piseiro, é Piseiro Segura o sucesso E é Copa do Pega ao Vivo Música Ô Pachê Música De Paulo Pachê Copa do Pega ao Vivo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e sopa, se apostar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo, nunca faz Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não tem sinóis Alô, alô, alô Falou comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Alô, meu pai do meu irmão Alô, alô Diz o mar do coração Fiz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo, não é justo, nunca faz Alô, meu pai do meu irmão Alô, alô Diz o mar do coração Música Música Simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Quero ver todo mundo Pra dançar com a fachamos Chama o facadão Chama todo mundo Pra dançar porró, dançar porró, dançar porró Agora, ei, sambora, sambora Agora, ei, sambora, sambora Embora, simbora, simbora, simbora Quero ver todo mundo pra dançar no piseirão Embora, simbora, simbora, simbora Quero ver todo mundo pra dançar no piseirão Embora, simbora, simbora, embora, quero ver todo mundo pra dançar no piseirão Embora, simbora, simbora, embora, quero ver todo mundo pra dançar com a cadão Chama todo mundo pra dançar forró, dançar forró, arrochar o nó Chama todo mundo pra dançar forró, dançar forró, dançar forró Chama todo mundo pra dançar forró, dançar forró, arrochar o nó Chama todo mundo pra dançar forró, dançar forró, dançar forró Agora ei, só bora, só bora Só bora, só bora Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Chegando lá, ela não deixa o bichinho Danadinho, todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Chegando lá, ela não deixa o bichinho Danadinho, matamutuca Matamutuca, matamutuca Matamutuca Todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Chegando lá, ela não deixa o bichinho Danadinho, todo dia eu vou pra roça, pra trabalhar Pega a enxada, pra capinar Chegando lá, ela não deixa o bichinho Danadinho, matamutuca E é só sucesso É cocô do brega no forró Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei, pegando no bichinho Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho O meu amor não faz assim Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho O meu amor não faz assim A mulher se zancou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, eu que não vai de mim A mulher se zancou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite, eu peguei no bichinho Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho O meu amor não faz assim Vou pegar no bichinho Vou pegar no bichinho O meu amor não faz assim Segura o xixi Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sou meio pequeno no ar de mim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sou meio pequeno no ar de mim Vou pegar no ar de mim, vou pegar no ar de mim Vou pegar no ar de mim, o meu amor não faz assim O meu amor não faz assim, a mulher se sentou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, ficou com raiva de mim A mulher se sentou, ficou com raiva de mim O que aconteceu hoje, você veio no vaso de mim O meu amor não faz assim, vou pegar no vaso de mim O meu amor não faz assim O meu amor não faz assim O contor de pata, o carpinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, era nada pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro A você princesa, eu sem dinheiro Você com nobreza, fica meu beijinho Você me amaria E com todo carinho, comigo casaria O contor de pata, o carpinteiro Sozinho sem nada, com ele foi viver Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, mais linda da terra Mas tinha certeza, era nada pra ela Mas tinha certeza, mais linda da terra Mas o que ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro A você princesa, eu sem dinheiro Você com nobreza, diga meu beijinho Você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Mas com todo carinho, comigo casaria Não sou nem aí, não sou nem aí Quero beber, quero ir pro-sin Não sou nem aí, não sou nem aí Quero beber, quero ir pro-sin Vou virar biju, que vai te acabe-me-me- head E é o forró da macubeira aí, sucessão E é o forró da macubeira 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 Música Música Música